Wesley, levantamento fechado, Roberto! Ele faz a defesa, manchetou a bola, só que o Bandeira já estava marcando impedimento no ataque do Tricolor. Assistente número 2 é o Risser Jaruzzi Correia. Olha aí, três jogadores do São Paulo na frente. Ofensivo mesmo, é 4-2-4. Olha a bola recuada ali para o Denis. Chegou lotado ali o Everaldo com muita vontade. Você viu, o Denis teve que pular para não ser atingido. E pouco o Aguagua Santa consegue atacar, então o São Paulo olha lá. Olha o Aguagua Santa chegando, o Sérgio Manuel adiantou, Denis! Arrojado o goleiro São Paulino, foi nos pés do atacante. E tem tranquilidade para sair jogando ali, você viu, tocando para o Rodrigo Caio. E o Lucão tirou de lá. E a falta marcada em cima do Wilder. Olha aí de novo o lance. Sérgio Manuel encarou o goleirão, saiu com o joelho, ele fez a defesa. Outra vez por esse ângulo, a chance que teve o Aguagua Santa e a boa participação do Denis. 4 contra 3. Este é o Everaldo. O toque para o Francisco Alex, tentou por cobertura. A bola passa à direita do Denis, vai pela linha de fundo. Que chance teve o Aguagua Santa. De novo, 4 contra 3. O Everaldo faz boa abertura. E você viu a conclusão do Francisco Alex. Está vendo de novo por esse ângulo. É só tiro de meta. Encaro o marcador, Rogério. Pedalou, arrumou o pé direito, bateu direto o Roberto. Aí o goleiro do Aguagua Santa, abafando o primeiro ali em cima, para depois. Sem deixar a bola quicar, né? Fazer a defesa. De novo o lance. Pedalou legal. Passa no meio para o Hudson. Outra vez a abertura para o Wilder. Levantamento para a área. Bonito. Gol. É do São Paulo. Caleri, aos 32 minutos do primeiro tempo. Olha, boa jogada ali pelo lado direito. O cruzamento vem na medida do Wilder para o Caleri. Pegando o Roberto no contrapé. Abrindo o marcador por esse ângulo. Você vê de novo a conclusão do Caleri. Um para o São Paulo. Zero para o Aguasanta. Está aí a festa do Caleri aqui no Bacaembu. Tentativo do Thiago Mendes. A bola sobra pela direita com o Matheus Caramelo. Levantamento. Vem Caleri. Bonito. Gol. É do São Paulo. De novo o Caleri no Bacaembu. Aos 26 minutos do segundo tempo. Olha a jogada bonita mais uma vez. Jogada rápida pela direita envolvendo a defesa. Adversário. Cruzamento na medida do Matheus Caramelo. Outra assistência perfeita. Olha como vai. Para concluir de cabeça, Caleri fazendo o segundo tempo. No gol do São Paulo de novo por esse ângulo. Ele sai para a comemoração. Dois para o São Paulo. Zero para o Aguasanta. Bom a bola do Wesley para o Matheus Caramelo. Olha o São Paulo. Já partiu o Caleri lá pelo meio. Ele tenta tirar o cruzamento. A sobra do Michel Bastos. Golaço bonito. Gol. O laço do São Paulo. O laço do São Paulo. Sobra o Thiago Mendes. Chegou para encher o pé direito na bola de novo por esse ângulo. Olha como o Roberto tenta, mas a bola passa. Foi muito forte. Uma velocidade incrível da bola neste chute de pé direito do Thiago Mendes que sai para o abraço. O São Paulo recupera. Já vem com o Caleri. Abertura para o Michel Bastos. Arrumou para o pé esquerdo. Bateu cruzado. Bonito. Gol. É do São Paulo no Pacaembu. Michel Bastos. Recebendo o passe do Caleri lá na esquerda e batendo cruzado. Sem chances para o goleiro Roberto. De novo por esse ângulo. O Roberto chegou ainda a tocar na bola. Você vê o toquinho de ponta de dedos. Não o suficiente para atirar, para desviar a trajetória. A bola vai para o fundo da rede. O Michel Bastos vai para a comemoração.